Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a este Aproximo 2022. Antes de mais, muito obrigado por estarem aqui connosco hoje, nas centenas e centenas de pessoas que vos estão a ver. O que aconteceu é que nos últimos 10 anos, abriram muitas agências, muitas empresas nacionais, internacionais, devido mesmo a essa situação. Houveram golden visas a chegar, Portugal passou a fazer parte do mapa e muitas pessoas que conheceram vieram e quiseram cá ficar. Neste momento, uma em dez é com financiamento. Tendo 10%, tendo já os 10% já de entrada e é uma dificuldade que estamos... Acrescida. É uma dificuldade acrescida também. Eu penso que vai haver um reajusto. Penso que é necessário, este tipo, aquilo que os colegas estavam a falar e bem, tem que haver um reajusto, tem que haver... Os preços não podem continuar a subir e a escalar, como estava a acontecer. Começa a crescer cada vez mais evidente, porque vai haver alterações, e decente, o tempo médio de venda está a mudar, portanto os compradores começam a demorar mais tempo a decidir, porque querem esperar a ver se os preços baixos fazem um milhão de gozos. Tivemos uma participação brutal. Todos vocês que aqui estão a assistir a este evento, vão ter a oportunidade de ser dos primeiros a inscreverem-se para o Aproximo 2023. Façam o vosso contributo, porque é como vos digo, nós queremos que o Aproximo 2023 tenha muito a ver com aquilo que vocês querem ver. E se há alguém que tem peso nesta matéria e o poder da decisão, neste momento são vocês. O que é que nós temos de novidade? Master Class. O Bintim é ouvir também uma peça importante deste puzzle, que motiva e mobiliza cada um de vocês, em 2022, a estarem mais conscientes do que nunca da importância que é cultivar e desenvolver e nutrir esta marca pessoal. Obrigado pelo teu contributo. Este foi o Aproximo 2022. Esperemos que tenha sido do vosso agrado. Da minha parte foi um gosto estar aqui para vós. Até uma próxima oportunidade. E em 2023 vamos ver ao vivo e a cor. Aproximo 2022.